Com aquela ligação, pensei que tudo ia mudar Você me dava esperança, forças pra continuar Com você a vida tinha sentido, meus dias ficavam muito mais coloridos Até que você me empurrou do abismo, você era vadia, mano, eu não sabia disso Sinto que meu coração tá despedaçado, os meus sentimentos eu joguei no ralo Virou minha vida de cabeça pra baixo, isso foi golpe baixo Eu precisava de alguém pra me dar mão Eu tô no chão, eu tô no chão Preciso de alguém que ore por mim Não quero viver assim Os meus sentidos tão desregulados Agora eu não quero mais sair do quarto Inventei de amar e custou muito caro Me custou muito caro Com aquela ligação, pensei que tudo ia mudar Você me dava esperança, forças pra continuar Com você a vida tinha sentido, meus dias ficavam muito mais coloridos Até que você me empurrou do abismo Você era vadia, mano, eu não sabia disso Sinto que meu coração tá despedaçado, os meus sentimentos eu joguei no ralo Virou minha vida de cabeça pra baixo, isso foi golpe baixo Eu precisava de alguém pra me dar mão Eu tô no chão, eu tô no chão Preciso de alguém que ore por mim Eu não quero viver assim Os meus sentidos tão desregulados Agora eu não quero mais sair do quarto Inventei de amar e custou muito caro Me custou muito caro Com aquela ligação, pensei que tudo ia mudar Você me dava esperança, forças pra continuar Com você a vida tinha sentido, meus dias ficavam muito mais coloridos Até que você me empurrou do abismo Você era vadia, mano, eu não sabia disso Sinto que meu coração tá despedaçado, os meus sentimentos eu joguei no ralo Virou minha vida de cabeça pra baixo, isso foi golpe baixo